Se você deixar o like em 3 segundos e comentar as duas palavras Minecraft e Naruto Você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então vai, Treviu, conta pra eles, mano Então vamos lá, em 3 Aham E 2 Aham E 1 Conseguiram, galeria Então deixe o like aí no vídeo, galera Se inscreve no canal E também ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Que todo dia sai dois vídeos aqui no canal O primeiro às 11h30 e o segundo às 5h30 da tarde, beleza? Então agora fica o vídeo, tá muito legal e muito queixinho Fala, rapaziada, beleza? Vamos ficar e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, galera, tamo aqui com o nosso último episódio de Naruto Jedi E aí, guerra, gente E aí E aí, mas também Tô vendo que todo mundo tá de Rinne Xeringan, menos o Kinho Oi, Kinho, tudo bom? Uf Oi Cê acha que eu ia ficar o quê fazendo à noite Enquanto cê estava com o servidor aberto aqui Cê acha que eu ia bobear? Pera, cê fez o Rinne Xeringan? Ai, ele tá... Ah, parece que eu não gostei, né, gente? Não, tava todo mundo lá dormindo, vendo séries O Kinho fez? Ficou jogando É porque ele nunca faz no vídeo também, né, Trevi? Já percebeu, mano? É verdade No vídeo ele sempre fica Relaxa, tá legal? Relaxa E aí fica assim Ah, não Kinho, se você bugar o meu modo, eu vou ficar louco Eu buguei o meu Eu buguei o meu Eu buguei o meu Oh, 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 oh Perdeu Pô, pode ser Então, Kinho, vai ter que ir com o modo normal de chakra Kinho, foi Aí, galera, é o seguinte Se vocês gostam de guerra e querem mais Já clica aqui no botão de gostei Que a gente pode fazer uma segunda temporada em dupla, né, gente? É isso mesmo Com quantos likes a gente faz, Trevi? Lança a meta pra eles, mano 7.800 likes, vocês de gente Então, galera, clica aí no botão de gostei E também se inscreve E se inscreve no canal que todo dia sai dois vídeos Fechou, gente? Fechou, filho Bom, só queria falar que cada um vai ter duas vídeos que eram essas bijus hoje na guerra, beleza? Quer se não tem uma batalha X2 cada um, ou finho, ou quer... Não, não, cada um por si, Trevinho Cada um por si dessa vez? Cada um por si Ih, tem mais uma regra, mano Não vale bater com espada, com nada Tudo na mão hoje Ah, então eu vou poder usar o meu dangos? Não, não é, mas eu tenho coisinha Tem o quê? Eu tenho dangos O que que é dangos? É aqui, ó Galera, então é isso, mano Lembrando que essa adão aqui é feita pelo Jedi Tem que ser, então passa lá e conferir o canal dele aqui, mano Que é muito braba, Adam, tá ligado, mano? Então passa lá e conferir o trampo dos caras, demorou? Bom, eu vou spawnar as bijus desse lado aqui do spawn o meu, ó Ó, 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 ó O meu vai tá aqui, ó Deixa eu ver O meu vai tá aqui, ó Beleza Vai ser, tipo, spawnado tudo de uma vez ou uma cada um, tipo? Vamos uma cada um, achei melhor O meu é Guiuk, ó O meu é Guiuk, ó O meu é Guiuk, aqui O meu é Shoumei O meu vai ser, ó O meu vai ter desse lado aqui, ó Espera, deixa eu ver o lado de todo mundo O meu vai vir... Shoukaku Espera, ó O Shoumei ali é do Xará Tá, o Trevor tá aqui do meu ladinho E o Guiuk tá onde, que é o Matatabi? Aqui, ó, Matatabi, aqui, ó Ai, meu Deus Então tá, velho Cadê? Cadê, 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 cadê? Cadê o Matatabi do Guiuk? Ai, meu Deus Ai, por que que tá todo mundo perto de mim? Parece que eu não tô gostando Todo mundo tá perto de mim também, Alvinho Tá, parece que eu não gostei Então tá, gente Bora lá? Bora Então tá Está valendo em 3 3, 2, 1 E valendo Parece que eu tô com medo Vem cá Não, não Não, não Sai, sai, sai Sai, sai Todo mundo vai achucar Eu vou achucar Eu vou achucar Eu vou machucar Beleza Ai, não, 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 não Poxa Não, não, não 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 Tem alguém aqui? Não Não, 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 gente Ele deu outro Matatabi Matatabi, mano Matatabi? Matatabi? Não, o Guiuk Não O Guiuk Derrotei e chamei Nossa, todo mundo perdeu uma vida Rapidão assim Derrotei o Matatabi Não, não Nossa É muito forte Tá, então agora a gente tá Tipo, é PVP agora, Alvinho? Não, agora cada um tem mais uma vida Então o que? É o PVP, né? Vamos ao seguinte Vamos ao seguinte Vamos muito longe um do outro agora Mano, que ficou muito perto Eu acho, mano Eu vou muito longe agora Eu vou muito longe agora Gente, eu posso pegar a comida? Comida? Eu não preciso correr Vai, menino Tá Vou spawnar Ai, a minha é Kurama, gente A minha é Kurama A minha é... Só o Goku Ai, caí da cadeira, mano Mano, eu vou roubar Todo mundo cai nessa cadeira Ó, xará a cocô Pera, que eles estão me preparando aqui Escolhendo território adequado Ah, beleza Vou até perguntar em 7 mil, rapaziada Pra ficar mais na hora, mano Eu vou ficar da cadeira O Chiquinho nunca caiu da cadeira, Chiquinho Não, nunca caiu da cadeira O seu é qual, Caminho? Oi? O seu é qual? Sou o Goku Sou o Goku Meu o Saiyaki, hein? Meu Goku Mas ele é pequenininho Então tá, gente Agora vai ser a última vida de todo mundo E provavelmente, mano Todo mundo vai perder essa última vida Tá ligado, mano? É, mano Então vai ser PVP, ou Fim? Aí vai ser PVPzão E cada um vai ter duas vidas Demorou? Beleza Demorou Então tá, vai 3, 2, 1 Está valendo, mano Beleza Parece que eu tô com medo Parece que eu tinha metido com medo Ninguém exagerou não, né? Não, lógico que não, Trevor Ninguém nunca exagera aqui, Trevor Nunca Não, ninguém nunca teria exagerado ir lá pra floresta O Xerai falou que ele tá na floresta Porque ele tá na floresta O que é isso daqui? Opa, eu achei um aqui Não é ninguém Achei um aqui Achei o quê, Trevor? Oi? Achei o quê? É um cavalinho branco Oi, não? Opa, cocô foi Foi? Chiquinho, boiado das vidas Eu espero o PVP final, Chiquinho, agora Espero o PVP final agora Tem que remodir 13 aqui? Quem que tá aqui? Ah, o Xerai Volta aqui, Chiquinho Vou procurar as outras bestas Posso criar um remodinho espectando? Pode, pode, pode Cadê, mano? Eu não tenho três Consegui me esconder do Ophi Não, eu não consegui Conseguiu nada Conseguiu nada Deixa eu achar Nossa, eu tô sentindo que tem alguém O ophi tá atrás de mim O ophi tá atrás de mim Tô sentindo que tem alguém aqui Alguém fez aqui? Kuramas Aqui tá safe Ah, tá safe, nada Tem o Kinho aqui Mano, o Kinho escondeu o dele muito bem, né? Ah, eu vou acabar acertando Só fui pra trás Ah, eu vou acabar acertando a minha Kurama Vou deixar assim Alguém completa o meu trabalho Senão vai te botar e o Kinho vai ter um bico Comendo bichu Mano, Kinho, 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 der onda dele Eu vou acabar aqui porque eu caio num lugar impossível, fera Ahn? É que eu caí numa ravida impossível de sair Mas só usar o ophi Ah, é verdade Volta e sai daquela, Kinho, por favor Tá, peraí Sai o o ophi aqui Oi, Chiquinho Ah, não, eu levei o ophi lá direto pra mim o biju Tudo bom? Tudo bom? Acharam alguma coisa? Mano, eu não... Ah, não, é o Kinho, Kinho Oi, Kinho Não, tem Kinho aqui não Tem Kinho aqui não Mano, cadê essa vez de causa do Kinho, mano? Mano, ele escondeu mó bem, mano É, mano? Nem eu Nem eu aqui tô achando? Tá aqui, ó Não, mostra não Aqui é, aqui Será que deu desfalto? Não, eu acho que não, mano Não, ó, tá lá, tá lá, tá lá Ah, que... Ah, não vai derrotar Ah, que... O meu, meu São Goku deve estar passando por aí, né? Nossa, ele tá no... Oi, o ovinho Oi, Trevor, tudo bem? Olha lá, olha ali, olha ali, ó Só eu O Xerá que você tá fazendo aqui, Xerá Tira o modo pra não te confundir, Xerá Boa Mano Se não tá aqui Cadê essa matatabe do Kinho? Mano, eu não faço ideia, mano Na moral mesmo Ele colocou na ravida Ai, será? Não, não Você não colocou na ravida, não, né, Kinho? O Xerá viu onde tá? Viu, é? É o Psyche É o Psyche? Ah, o Psyche é mó pequenininho, mano Ai, ele deu muita sorte Isso aqui é mó pequenininho, velho A Kurama, tu achou já, ou, Kinho? Já, já Eu deixei lá no comentário da... Kinho, vem pra gente do microfone Só vai estar travando, Kinho É, Kinho Oi Oi, o Xerá O Xerá Xerá Quem é o... Quem é o Shukaku? Shukaku, acho que não é ninguém não, agora, Kinho Ninguém? Ninguém, eu acho Cheio o Shukaku, o Ofi Olha, não, calma TDPW O Ofi, Shon, você spawnou o Ofi? Como assim, Ofi? Que isso, Ofi? Já era o Shukaku do Trarm? Que isso? É, vai aí, confundir vocês, mano Ofi Oi Já era o Shukaku do Trarm? Já mesmo? Como é que eu vou saber qual é a da Psyche e do Kinho, mano? Não, eu sei qual é a que eu coloquei, relaxa Mano, um... Mas você não levantou mais Psyche? Eu não sei onde está o Shukaku, na moral, velho Ele é a Kurama do Ofi Nossa Mostra pra eles, gente Nossa, o Kinho escondeu muito bem, mano Quer que eu mostre, Kinho? Nossa Vem cá, já, o Ofi, aqui, ó Nossa, ele escondeu muito bem Ah, não, calma Tá, eu vou ir pro lugar Nossa, a Kurama vai derrotar Ah, ele vai derrotar a minha Kurama agora, mano Já era Já era a Kurama Tá, então o Kinho vai ganhar o PVP inicial Um das bijus Hum... Aqui, ó Calma, calma, calma Tchigante, tchigante, tchigante Nossa, onde estava isso? Aqui, ó Tava o quê? Tava aqui, gente Fala meu lenquinho Onde? Tava aqui, ó Parece que o que perdeu, então Acho que dissolveu na água, Erlarge Ah, não, tá ali ainda Tá não, tá onde? Tá aqui Onde? Não era ali, não Tá aqui Aqui, ó Ah, olha o tamanho dela Nossa, mano Olha Ele ganhou, Vinho? Tá, então O Kinho ganhou Ah, então o Kinho Ele ganhou o PVP inicial E agora Nossa, ela ficava na areia Não dava nem pra vir E agora vai ser a batalha final E agora Já que o Kinho ganhou a primeira, mano Nossa Kinho, você pode empatar a Gerson Grita nisso, mano É verdade Kinho tá na vantagem Tá, é Tá, é Entendeu, tá, gente Está valendo Cada um tem duas vidinhas, beleza, mano? Tá valendo Aliás, peraí, sem querer Aliás Com o quê? Não, tá valendo jutsu Aqui Não vai jutsu, é só na mão É só na mão Senão vai ser uma porrada só, tá ligado? Tá valendo? Tá valendo, tá valendo Tá valendo Cadê o Kinho? Oi, Tero Eu quero focar o Kinho agora, mano Achou o Kinho, achei o Kinho Achou o Kinho Ai, toma Aqui Nossa, tá todo mundo em mim Pega o Kinho, pega o Kinho Pega o Kinho Não, não Pega o Kinho, pega o Kinho Pega o Kinho, pega o Kinho Eu tô batendo em todo mundo, mano Eu já mei Ai, mano, eu tô com pouca vida O Kinho foi, beleza O Kinho tá com pouca vida Os caras pouca vida E eu que derrotei E eu que derrotei a primeira vida do Kinho E agora? Agora você volta, Kinho Eu tenho mais uma? Aham, dois, dois Nossa, de novo Nossa, que louco, mano Que louco, mano Que mó ideia Toma, toma, toma Ah, o Charazinho ali Tá com pouca vida, Chirinho Tá com pouca vida, Chiquinho Não Vem cá, Chiquinho, vem Vem cá, Chiquinho, vem Olha lá, Chiquinho lá Pega o Chiquinho 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 Tá com pouca vida, Chiquinho Vem os poderes da Itbox, bugada Ai, não Ai Vai, vai, vai Isso, isso, isso Brinco, eu faço Bom, Rofinho Valeu, Rofinho Cadê esse Chiquinho, Rofinho Não sei, mano Ah, o Chiquinho tá valendo Sim, o Chiquinho tá valendo ainda O Chiquinho tá valendo ainda O Chiquinho tá valendo ainda Ele tem mais uma vida Nossa, como que o Trevor Não foi derrotado, mano Oxi Eu tirei quatro tapas É, mas só que Olha quanto dano Vai tirando o Chiquinho Tá, ok Eu tô tendo Vem cá Oi, o Chiquinho, tudo bom, mano? Mano Olha lá, olha ele Olha ele Vou lá ele Oi, gente A festa é aqui É, a festa é aqui Eu adoro quando é mais gente Ah, o Chiquinho vaza, mano Olha o Chiquinho Olha aqui, mano Eu tô batendo geral Bota no Chiquinho Bota no Chiquinho Eu tô batendo todo mundo Eu tô batendo todo mundo Eu também tô Eu também tô Ai, ai, ai Tá brincando Olha lá, olha lá o cara fugindo Olha lá, o Chiquinho fugindo Tá fugindo não Não, né Parece que ninguém é derrotado Tá ligado Quinho, eu fui, né Quinho Eu fui uma vez Vamos ficar na batalha então, gente Pra ver Não parece que a gente tá defendendo os ataques Parece Ai, o Chiquinho O Chiquinho derrotou, mano Tô desclassificado do segundo Quinho, mano Ai, o Chiquinho Tô de bom Eu ganhei a primeira mesmo, né Quinho O Chiquinho Vem, vem Vem, vem Corre, é E... Cheguei Cheguei Aqui é a festa, né, Alvin? Aqui é, aqui é Bota aqui Vai Vem cá, vem cá Bota com a Chiquinho Eu vim cá Tô baixando Vai Ué Eu odeio o Chiquinho De novo? Caraca Ai De graça Sim Toma Ai, mano Eu tô tomando Ataque de dois Pessoas Vocês estão com o time Eu achei, mano Mesmo time Como assim Mesmo time, mano? Tô com o time Tô levantando Todo mundo aqui, mano O Filho também Levou uma Agora Calma Ai Ai Nossa, tá muito louco Parece que tá defendendo Traeiro, Filho Sim, mano Toma Parece que ninguém morre Mano, eu queria saber Qual que é os pontos específicos Pra dar dano, velho Deve ter, né, Elfinho? Deve, mano Eu acho que é Eu sei mais ou menos Ah, não, Chirinho Acabou com o Chará Tô correndo, tô correndo Relaxa Ai Foi uma minha Uma vida do Chará, Elfinho Uma vida Eu e o Travinho tem duas Oi, Elfinho Mas é que isso aí Mano, o voo dá mais dano? Será? Não Mas aí você fica Fua no Infinito É, você fica Fua no Infinito É verdade Calma Ai Então Ai Nossa, o voo realmente Dá mais dano Não Não Os caras batendo com o voo Acho que eu vou Batar com o voo Fogo Trevor Ele tá com o voo Quem ganhar vai contra mim, né? Então Ai Ai Beleza Fogo Trevor Pera, 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 Fogo Trevor Toma 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 Mano Os caras vai chegar na lua, mano Daqui a pouco Vai inventar a lua Bota ela no ar Reginei toda a minha vida Beleza Mano Ah é? Reginei minha vida Bota aqui Toma Ai Toma Beleza Eu tô conseguindo ir lá Vem cá Ai 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 Não 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 Vai Hitbox Funciona Hitbox Hitbox Não Bota Bota outro modo Quinho Pra tu Não Só pra eu confiar Ahn? Não Então não fica perto Então Ai Ai Não me tira mais dano Né Pim Ai Ai Pô Mano Sai Foi uma vida Então tá todo mundo com uma 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 Tá Vem aqui Cheirinho Vem cá Eu tô quicando mais que tudo Aí Beleza Vem cá Batalha de voo Vem cá Vamo pro chão Cheira Vem Parece que eu tô com medo Vem cá Cheirinho Vem cá De voo Parece que eu tava gostando mais Que era mais calmo E dava pra acertar mais Vem cá Ó O 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 Eu tô batendo no pão, véi. Eu vou te bater com o cocô. Cuidado com esse apertar chips que sai. Eu vou te bater com o rio, então. Ele vai bugar o modo dele, tá ligado, mano? Aí não tem mais como, Xera. Agora eu tô fulvida. Tá, é. Ó a batalha, ó a batalha. A defesa, né, Quinho? Olha lá. Chiquinho! Parece Naruto vs Sasuke. Demorou três dias, tá ligado? Mas esse esquema é uma batalha legal, mano. De verdade, mano. Eu gosto, assim. Ganho bem. Pô, tenta fazer a batalha no ar, mano. Acho que tira mais vida, de verdade. Será, mano? Não, tem que ser os dois juntos. Aí, vai! É muito mais da hora também, véi. De verdade. Não, eu não canto. Eu não canto, eu não canto. É mó injusto. Aqui quem tem high ground que perde, mano. Olha lá, que louco! Toma. Calma. Quem tá ali em cima, mano? Eu, eu. Eu, eu, eu acho. Ele é espertinho, ele já pegou a... Ele é espertinho, ele já pegou a... Caraca, controlar esse voo aqui é bem legal, hein, mano. Ele é espertinho. Ainda tão batalhando? Não, mano. É, mano. Prisa versus Goku aqui, mano. Três horas de batalha. Três horas de batalha mesmo. Ai, 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 ai. Três horas de batalha. Cinco minutos pra dar, vai conseguir explodir. Vai, Rufinho. Vai, Rufinho. Calma. Mano, que legal, véi. Calma. Tá me errado, Rufinho. Nossa, gritou, gritou. Vai, vai. Ele gritou, mano. Ele gritou, mano. Ele gritou, mano. Ele gritou, mano. Mano do céu. Nossa, essa foi nossa. Que batalha louca. Mas o Charal é muito espertinho, sabia, Três? É mesmo, mano. Ele descobriu o segredo, mano. É, eu vi só depois, mano, o que você estava fazendo ali. Mano. Você pegava, saia, realava, voltava, né? Eu vi. Também, mas tipo assim, Três, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tipo, por exemplo, tenta bater em mim, tipo assim, se você estiver embaixo de mim, você vai dar, tem muito mais chance de pegar o hitbox, tá ligado, mano? É, acho que embaixo não tem essa. É, embaixo não tem essa. Acho que o que dá mais muito essas hitbox são essas gogodamas, ô Finho, eu acho. Ai, pode ser mesmo. Quinho, quer uma batalha final, mano? Tipo assim, empatou a série, empatou eu e o Quinho, tá ligado? Ô Finho, eu acho que sei. Faz vocês dois, então, faz vocês dois, então, vai. Não vale nada, mas é só pra brincar essa, pode ser, mano? Tá, então tá uma 1. Tá uma 1, eu empatei uma série com o Quinho. Vai, tu vai com o Quinho, ô Finho? É tu e o Quinho, ô Finho? É, porque o Quinho ganhou a das bestas, tá ligado? Vou fechar, vou fechar, vou fechar, vou ver de novo. Eu empatei uma série com o Quinho. Quinho é bravo. É, então vai, Quinho. Cadê você? Tô aqui do outro lado. Ah tá, tô te vendo, vai. Aí, 3, 2, 1 e valendo. Cadê ele, mano? Pior que o Quinho é bem espertido aí com esses negócios. Ah, esse daqui é o Quinho, mano. É, mano, a gente tá voando aqui. Ó lá, o Quinho, ó como é que ele vai, ó como é que ele vai. Ai. Ó, mas o Finho já tá acostumando, já, mano. Ó lá. Beleza. O Finho já aprendeu a voar, mano. Beleza. Oi, Quinho. Guerra do Pão, Quinho. Eu tô concentrado. É guerra do Pão, mano. É guerra do Pão. Tá, é. É guerra do Pão. Hontade de puxar a gambai, mano. Que vontade de puxar essa gambai, velho. Vontade de puxar, né, o Shidora, né, o Finho. Ai. Ai. Tchau, vem cá. Aqui em cima, Tchau, aqui em cima. Ô, louco. Mano, quem tá no ar tem mais desvantagem, você viu? Depende, o Finho. Tá, tem, 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 tem. Calma. Se tiver que você estiver bem em cima, você tem desvantagem que você estiver embaixo. Calma. Oi, Quinho. Tudo bom? Não vai perto, Xeran. Não vai perto, não vai perto. Beleza. Tadinho. Tadinho, o cara mal, meu filho. Coitado da bunda, velho. Que isso, mano? Ô, louco. Beleza. Ó, ó o combo. Ó o combo. Ó o combo. Ó o combo, como vai? Pior que o coisa de voo dá muito mais dano. Beleza. Beleza. Ah, isso. Ah, isso. Meu filho desembatou. Desembatou, então eu ganhei ele aqui, ó. Que eu? Que eu? Olha lá. Olha lá. Cadê ele? Cadê ele? Ah, eu acho que é bem no pé, mano. O que você sabia disso? É o fim. Não. Eu ficava toda hora da cana assim, ó. Na cabeça? Vamos mudar uma coisa agora, mano? Eu quero. Opa, o fim. O moço, mano, que eu sei que é dar um give, mano. Naquele MK da Kurama, tá ligado? Bora. Eu quero fazer um PvP com ele, mano. Cadê? MK, Kurama. O Kinho caiu na cadeira? O que aconteceu com ele, mano? Acho que caiu na cadeira, mano. O Kinho. Tá, tô com o bicho. Agora era. Mas é só um BB pra brincar, velho. Não, vai valer isso. Vai ser com... É na mão? Mano, vamos na mão, vamos na mão, mano. Que eu acho que... 11 de ataque. Quanto que dá o Rina Xeringão? Tá, sem voar, né, gente? Sem voar. O Rina Xeringão é o Rina Xeringão. Eu acho que o Rina Xeringão é o Rina Xeringão. Dá o dobro, tá ligado? O Rina Xeringão, não, é que se eu ganhar, vai valer, né, mano? Vai valer, né, mano? Pera aí, que daqui a pouco carrega a vida. Cadê o quê? Cadê o quê? Tá lá, lá, tortão lá nos palmos, lá, o Finho, lá. Cadê o Tadão? Fica que nem o Kinho, calma, fica que nem o Kinho, calma, calma, calma. Ele sempre tá assim, né, o Finho? Torto, lá. Ficou cansadão o Kinho, mano. Fica que nem o Kinho. Kinho, se eu estiver ouvindo, você tá mutado, mas acho que ele não tá ouvindo, tá ligado? Tá, bora, bora, bora. Tá, eu tô ful, o Rina, também, bora, gente. Eu tô ful, também. Já vai. Eu acho que é a mesma quantidade de vida do Rina, se não me engano. Aham, vai. 3, 2, 1, isso tá valendo. Vocês vão voar? Não, eu não vou, não. Nossa, mas a questão é quem acerta o primeiro, né, mano? Já dei um tapão em alguém. Mas parece que daqui é mais rápido. É pra isso mesmo, mas rápido. Tem haste, tem haste, tem haste. Tem, tem haste, tem haste. Beleza. Olha, mano, ninguém tá se acertando. Imagina que não continue a BK2, mano. Nossa, o pior é que não dá de saber quando acerta, porque o negócio já é vermelho. E aí, então, basicamente. Eu só tô ouvindo os danos, tá ligado? Só os danos. Ai. Ai. Acertei. Ai, tomei. Tomei. Cadê? Vem. Agora eu aprendi, mano. Olha os mousezinhos. Olha os mousezinhos, como vai. Olha os mousezinhos, olha os mousezinhos. Olha o filho afastado. Fica afastado aí, meu filho. Não vai, não. Olha o seu mano, a guerra. Pode tomar a guerra, ninja. Nossa, mano, pior que esse mal do Kurama aqui é louco por uma guerra também, gente. É legal, mano. É louco, hein. Que lixo, todo mundo achatou o time em mim? Ai. Olha lá longe. Olha lá longe. Que ajuda, mano. Ah, não. Chã. Ai. Nossa, mano. O que idiota todo mundo, Kurida e Sharingan. Kurida e Sharingan, tá ligado? Ai, mano. Treu já deitou. Deitei. E vai. Vem, vem. Uma pelo menos eu tenho que ganhar, mano. Ai, vai empatar, né, Sharingan. É, mano. Ai, vai empate. Nossa, de chusano. Parece que eu não acerto. Parece que eu também não acerto. Parece que é... Agora acertei que eu sei. Parece que é rápido, né, Sharingan. É, mano. Parece que é rápido demais. Olha isso. Não tem também nada, mano. Só tô... É uma dana de flecha, tá ligado? Ah, eu parei de segurar o contra. É mais fácil. O PPP formal. Todo mundo fica parado dando isso. Formal. Formal. Formal aqui, ó. Fica parado. Olha, eu não tenho pão, mano. Olha o Nagato aí. Olha o Nagato. Olha o Nagato. Vou trocar pão de cima. Valeu. Ele pegou. Meu pão. Meu pão. Meu pão. Ah, não. Ele pegou o pão também. Meu pão. Meu pão. 3 a 1, né, o Pinho? 3 a 1. O Pinho venceu, né, gente? Foi legal. 3 a 1. 3 a 1. 3 a 1, né, o Pinho? É pra mim? É pra mim? Fala, Pinho. Parece que eu amei essa rata. Tá bom, Pinho? Não, não. Se a gente fosse cagambai. Será que a besta de cauda ia cair rapidão? Que abaco, xerá, trevinho, mano. Se a gente fosse cagambai, será que ia rapidão cair? Não tem cagambai. É, espada de Suzano. É, espada de Suzano. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O Saikin, ele caia muito rápido? Cai muito. Ah, não tem como, mano. Isso que eles regularam, mano. Os poderes das armas, tá ligado, mano? Parece que tá todo mundo em mim, tá ligado? Aê, um ponto no trevinho, valeu. Aê, beleza, um ponto no Wolf, beleza. Um ponto no Wolf, beleza. Dois pontos, beleza. Três pontos no trevinho. Três, é. É, dois, dois, três, quatro, três, sete pontos pro teará. Quatro pontos no trevo. É, a gambai, olha isso, mano. Não! Eu tô com a espada de Suzano, eu fico, que acho que tirou uma mais que a gambai. Tirou uma mais, mano. Eu tô só o Kim aqui no spawn, tá ligado, mano? Galera! O que? Ah, não. Isso daí foi o vídeo, então, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido, então, clica aí no botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza? Então, até o próximo vídeo. Amo vocês! Tchau! 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 Tchau!